Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 19.990 dólares. Bitcoin que chegou a ultrapassar os 20k nos últimos minutos e agora está dando uma recuada. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar desse pump do Bitcoin e o que a gente pode esperar para as próximas horas. Será que é um movimento confirmado ou uma armadilha? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui mostrando para vocês um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin no 4 horas. Vamos falar um pouco sobre rompimentos importantes que a gente está tentando fazer nesse momento aqui. Vamos falar um pouco sobre o volume também, o que a gente espera. Também quero te mostrar o que o sentimento está ditando aqui para esse rompimento. O que o S&P 500 está fazendo e onde as instituições estão colocando ordens para segurar o preço. Tanto acima quanto em suportes abaixo também. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E eu lembro para vocês, se você quiser participar do nosso escritório de investimentos e trading, é só você ir no QR Code aqui do lado que você vai ter acesso. Hoje, sem dúvida, vai ser um dia muito importante, um dia com muitas oportunidades. Então, não deixe de participar. Entrando pela primeira vez, você tem 24 horas gratuitas. Se você colocar o cartão, você ainda tem 7 dias para pedir reembolso sem qualquer necessidade de pagamento. Beleza? Então, vamos lá. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas. E no 4 horas a situação melhorou consideravelmente, tá bom? Afinal, a gente não só tem o volume no fundo agora na região dos R$18.700, como a gente tem um volume de rompimento entre os R$19.200 e essa região dos R$19.800, né? Você lembra que era uma zona importante de a gente ultrapassar? A gente conseguiu, tá? Então, de cara, eu já vejo que é uma zona importante. É um rompimento legal pelo volume e pelas zonas importantes que a gente passou, né? Repara que até no 4 horas a gente já conseguiu fechar acima desses R$19.700, coisa que a gente não fazia desde o dia 13 de outubro, tá? No momento, a gente está nessa briga pelos R$20.000 nesse momento e essa é a segunda zona que a gente delimitou como uma zona extremamente importante, né? Ou seja, se o Bitcoin conseguir se manter aqui no diário no 4 horas acima desses R$20.000, pra mim é um ótimo sinal de continuação do movimento de alta, tá? Afinal, a gente está rompendo aqui um padrão nesse momento e estamos rompendo com o volume. Então, ao me ouvir, pela análise técnica, a gente tem uma situação legal, a gente tem muito volume nos fundos agora, não tem tanto volume assim nos topos pra se preocupar, pelo menos não ainda. E a situação parece bonita pela análise técnica, pra gente ver o Bitcoin, primeiramente testando os R$20.500, não acho que a gente vai segurar aqui, tá? Acho que a gente tem uma maior probabilidade realmente de conseguir fazer esse rompimento e ir buscar novas zonas. Se passar dos R$20.500, eu não vejo resistência até essa região ali, acima dos R$22, beleza? Então, a gente pode sim ter um movimento bem volátil pro Bitcoin. Mas pra isso, a gente vai ter que segurar alguns suportes importantes, porque ao mesmo tempo que tecnicamente tá bonito, e eu vou te mostrar pela análise de sentimento também, tá? A gente tá vendo que muitas pessoas estão comprando, né? Então, se muitas pessoas compram, isso gera um risco pra tendência. Então, é importante que a gente segure alguns suportes. Que suportes são esses? Olha só, esses suportes, de cara, eu já entendo que se perder os R$19.000, ferrou. Se perder os R$19.000, todo esse rompimento é invalidado. E a partir daí, a gente teria uma armadilha pra cima, pra aí sim a gente perder fundo, tá? Então, cuidado com a região dos R$19.000, a gente não pode mais perder essa zona, né? Lembre-se, grandes volumes, grandes responsabilidades. Agora, a gente tem uma responsabilidade de se manter acima dos R$19.000. Se perder, já era, né? Outro ponto que a gente pode destacar também é traçar um Fibonacci desse rompimento, né? Então, se eu traço esse Fibonacci desse R$19.200, eu vou ver que a partir dos R$19.800, a antiga resistência, entre R$19.800 e R$19.700, nós vamos ter um suporte aqui, tá? Pra mim, é uma zona de suporte importante, é uma zona onde eu sim vou pensar em compras no Bitcoin ou em outras altcoins, né? A gente discute sobre isso dentro do escritório hoje. Toda essa zona, pra mim, é uma zona de suporte importante, uma zona de potencial oportunidade caso o Bitcoin volte. E por quê? Porque não somente, tecnicamente, a gente tá numa situação bonita, mas a gente também tá confirmando pela análise de sentimentos, tá bom? Então, desde o nosso rompimento ali dos R$19.200, que a gente tá vendo o quê? O nosso long short rate diminuir com o nosso open interest aumentar. Então, isso é um bom sinal. E agora que a gente passou das zonas de resistência importantes, é um ótimo sinal, tá bom? Tirando, obviamente, essa queda de open interest no topo, que pode gerar uma correçãozinha, como tá tendo agora, eu acho que a gente tem muito suporte até essa região dos R$19.200, com aumento de open interest entre R$146.000 e R$169.000. Mais de 20 mil bitcoins de open interest aqui. A gente sabe que a maioria das pessoas que entraram, entraram em shorts. Então, essa turma tá desesperada agora pra sair no 0x0 aqui, se o preço voltar. Se ele voltar, essas pessoas vão criar uma demanda dificultando o preço continuar caindo, tá? Então, tô bem otimista nesse momento. Acredito que a gente deve continuar essa tendência de alta. e se a gente volta nessas zonas aqui de suporte, podem ser oportunidades pra quem era mais conservador e pra quem tava esperando o movimento de força do bitcoin. Esse movimento aconteceu, beleza? Outro ponto que a gente tem que destacar também aqui é o S&P 500, né? Afinal, o próprio S&P 500 também tá subindo. A gente não pode fechar os olhos pra essa nossa correlação. Se amanhã o S&P 500 cai 2%, 3%, cara, pode ferrar com o bitcoin. Assim como se ele continuar subindo, isso deve continuar fazendo o bitcoin subir. Então, cara, a gente não pode fechar os olhos. A gente tem as probabilidades aqui, mas a gente sempre tem, em especial agora, nessas últimas semanas, que ficar de olho no S&P 500. Afinal, a gente tá com risco lá em cima global, né? E esse risco tá claramente correlacionando-se com o bitcoin. Então, se o S&P 500 começar a despencar aqui, galera, não acha que o bitcoin vai se descolar e vai embora. Difícil, tá bom? A gente precisa que o S&P 500 continue minimamente tentando nessa tendência de alta, né? E eu, como eu venho falando com vocês nas últimas semanas, acredito que a gente vai, no mínimo, dar um respiro pra testar essa região ali mais próxima dos 4 mil pontos e tal. Eu acho que é uma região assim que o S&P 500 poderia ir. E mesmo assim, a gente não reverter a tendência nem nada. É uma região natural de volta ao preço aqui. Inclusive, uma região de fibonacci se a gente pegar essa pernada aqui no 0,518. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Sinceramente, acho que a situação do bitcoin melhorou consideravelmente. Eu olharia, nesse momento, pra fazer compras no reteste, tá bom? Eu já tô exposto, então, talvez eu faça um long no bitcoin caso ele dê essa oportunidade. E eu acredito que possa fazer sentido aí pra quem tava um pouco mais conservador e não tava exposto ainda, olhar pra essas retrações como oportunidades de exposição. Mas lembre-se, olho no S&P 500 e olho nos suportes, né? Se a gente voltar, começar a romper essas regiões aqui de R$19,500, romper os R$19,000, já começa a ficar bem feio, né? A gente teve algumas tentativas de rompimento nas últimas semanas que também estavam bonitos, mas o S&P 500 ferrou com nós. Então, essas duas tentativas aqui também estavam bonitos, o S&P 500 ferrou. Se o S&P 500 ferrar de novo, faz parte, mas a perspectiva, nesse momento, é otimista. Acredito que a gente vai conseguir fazer esse rompimento pra cima aí. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Corre no primeiro link da descrição se quiser participar do escritório, tá? Inclusive, dentro do escritório tem um curso introdutório gratuito, tá bom? Se você quiser entrar e ver o curso também, é só você descer lá no escritório que você vai encontrá-lo, beleza? Então é isso, um forte abraço e depois a gente fala mais sobre esse curso. A gente se vê dependendo da volatilidade. Tchau, 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 tchau.